Fala, Almeiriano, tudo bem? Como é que tá as coisas? Rapidão, aqui, para essas pessoas, o conteúdo programático, tá tudo atualizado já, nosso portal do aluno, beleza? Ó, língua portuguesa, todo o conteúdo, leitura e interpretação de texto, já tá tudo na plataforma de vocês, tá bom? Matemática básica, tá tudo na plataforma de vocês, quer ver, ó? Vamos lá. Ah, língua portuguesa, já tá tudo aqui na plataforma de vocês, tá? Língua portuguesa, tá bom? A matemática básica, o nosso professor Lucas, tá tudo aqui na plataforma de vocês, tá? Vamos lá. Agora aqui, ó. Noções de direitos humanos, tá? Tá, não tem na plataforma também o professor Alain que gravou. Aqui, ó. Tem na plataforma de vocês também. O professor Alain gravou, os direitos humanos. Tem também o... Leite de tortura, tem também o crime de tortura, tem na plataforma também. Então, todo esse conteúdo da parte de direitos e até a Constituição de 88, todo o capítulo dos direitos e deveres de vida coletiva, tem na sua plataforma do aluno também, tá? Direito administrativo, higiene e evolução do direito administrativo tem. Quem gravou foi até o professor Matheus Oliver, tá aqui, ó. Se você vir aqui, ó, direito administrativo. Tá? A primeira aula tá aqui. Fonte de interpretação e integração dos direitos administrativos tem também na sua plataforma. Aqui, ó. Tá bom? Essa plataforma também tá aqui na sua plataforma, tá? Organização de administração pública. Vocês terceiros. Aqui, tem na sua plataforma. Quem gravou também foi o professor Matheus Oliver. Órgão público, conceito e teoria geral. Quem gravou também tem. Foi o professor Matheus Oliver que gravou. Tá aqui na plataforma também. Tem que assistir as videoaulas. Poderes administrativos tem na plataforma, tá? Quem gravou foi o professor. Atos administrativos também tem na plataforma, tá? E processo administrativo também tem na sua plataforma. Processo administrativo foi o professor Rodrigues. Vocês vão achar que ele é legislação, tá? Tá tudo aqui na plataforma. O processo administrativo. Tá bom? Tá aqui. Beleza? A gente público. Quem gravou foi o professor Matheus Oliver. Aqui. Aqui na plataforma. Desenção aplicada da PMRJ. Tem aqui na sua plataforma. Desenção aplicada do Estatuto. Falta terminar de gravar. Essa semana já dei na plataforma de vocês. A Constituição Estadual do artigo 91 ao 93. E o Decreto 667 de julho de 1969. A Lei da Organização das Polícias Militares. Tá bom? Essa vai estar na plataforma de vocês. Tá? Quinta-feira agora já está na plataforma de vocês. Tá? E o... Vamos lá. O Direito Penal. O Direito Penal. Parte geral. Tem na plataforma de vocês. Quem gravou foi o professor Matheus Oliver também. Então, tem que acessar a plataforma aqui, ó. Administrativo. Direito Penal. Aqui, ó. Tá? Os crimes de aplicação da pena. Os crimes de aplicação da pena. Tudo isso que eu não tenho na plataforma de vocês. Ó. Abuso de autoridade. Ela vai se encontrar aqui em... Legislação. Lei do crime de odiondos. Vai se encontrar também em legislação. Crime de tortura. Legislação também. Estatuto de 12. Legislação também. Sistema Inconvencional de Política sobre as drogas. Lei de drogas. Tem no seu portal de legislação. Tá aqui também, ó. Tudo aqui. E... Estatuto de Crianças de Centro. Na legislação também. Os crimes, né? Tem na sua plataforma também. Tá aqui. Estatuto de Desarmamento. Também na sua plataforma. Tudo vai encontrar aqui na legislação. Você vai vir aqui. Tem todas as videoaulas aqui. Tá? E noções da pessoa com deficiência. Tem também aqui na sua plataforma. Quem gravou foi até o professor Rodrigues. E tem o... Noções de Direito Processual Penal. Quem gravou Direito Processual Penal foi a professora Bruna. Tem na plataforma de vocês também. Então, vocês acessariam aqui, ó. Direito Processual Penal. Tá? Que vai estar na plataforma de vocês aqui. Tá? E... Todo o conteúdo atualizado na plataforma de vocês. Qualquer dúvida, entre em contato comigo e me chama no WhatsApp. Beleza? Que vai estar na plataforma de vocês. 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 Obrigado.